A obra do Espírito Santo é normal e real Ao ler a palavra de Deus e orar Você fica firme O mundo de fora não pode te afetar Por dentro você brilha Por dentro você quer amar a Deus de verdade E detesta o mundo mal Com o bem você gosta de estar Isso é viver em Deus e não a ideia irreal De desfrutar demais como se diz Todo começo deve vir da realidade Oh sim, tudo que Deus faz é real Todo começo deve vir da realidade Oh sim, tudo que Deus faz é real Preste atenção Em tudo que você vive Para a Deus conhecer Buscando seu modo de operar Como o Espírito Santo ilumina E toca a todos Procure as pegadas da obra de Deus Se comer e beber A palavra de Deus e orar E cooperar de modo mais real Se for como Pedro Rejeitar o mau caminho E a partir do bem Das eras você assimilar Se fizer tudo que puder Para colaborar com a obra de Deus Se ouvir e assistir Se ouvir e assistir com ouvidos e olhos E orar e refletir no coração Deus certamente irá guiá-lo Deus certamente irá guiá-lo Todo começo deve vir da realidade Oh sim, tudo que Deus faz é real Todo começo deve vir da realidade Oh sim, tudo que Deus faz é real O que Deus faz é real lyn